Em Governador Valadares, uma operação da Polícia Militar apreendeu um pé de maconha e prendeu um homem de 26 anos no bairro Turmalina. A batida policial foi num endereço informado por meio de uma denúncia anônima. No quintal da residência, a polícia encontrou a planta e dentro da casa apreendeu 23 munições calibre .38 escondidas no guarda-roupas. O sargento da PM, Marcelo Guimarães, gravou um vídeo falando dessa ação. Deslocamos até a casa do autor, onde nós adentramos a residência e lá encontramos essa planta do lado do tanque do autor. E também, durante a revista da casa, nós encontramos dentro do guarda-roupa várias munições calibre .38.